Olá, Sandrinha! Ah, da coca ainda? Papa, uísque, zulu! Negativo, quinto, quinto, sexto! Caralho, hein! Coca-Cola! Tá me devendo um palet de coca, cara! Olá! Papa, uísque, zulu! Negativo, quinto, quinto, sexto! Vença, Brasil! Coca-Cola! Ah, Sandrinha não devia lá atrás, né, tio? Vai fazer bostinha na minha frente de novo? Faz pra mim ver, faz, faz! Faz que eu tô filmando! Faz que eu tô filmando! Que pau no cu! Ah, ele vai fazer! Ele vai fazer! Vai, 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 vai! Vai! Ele foi! Ele foi! Ele foi! Ele foi! Ele foi! Ah, fui! É assim que se faz a ultrapassagem! Faixinhas pontilhadas pro teu lado! Não pra faixinha pontilhada pro lado de lá! Aprenda! Éisk?! Éisk?! Tchau! 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 Tchau!